O meu caderno da faculdade, que é esse aqui, ele é bem fininho. Falcadinho, tênis branco, das crianças aqui. Vamos lá, vamos lá. É um espaço! Tá ficando muito bem! A gente tem um salão, não tem um salão! Estão um salão! Arquipada! A gente tem um salão! O que é que é isso aqui? É isso aí! Mas eu quero dar uma hora, eu quero dar uma hora, Gente, quero muito colocar esses dois quadrinhos aqui no meu quarto, mas eu não sei onde. Eu tô pensando em colocar aqui junto com esse quadro grande na minha estante. Eu tomei, Senhor, meu amor. Agora eu vou ensinar o meu coração. Eu vou ensinar esta louça porque eu acho que o fio me desculpa. Eu vou ensinar o meu coração. Fio. Eu vou ensinar o meu coração e a gente não entendeu meu coração. Para quem virar uma batalha de bebê Onde e 땡 a doradina Sore ela é apenas um cinco Minha de queda não é um bode Acima de irona subsumitendo Muito com você Sobido no último Fico goedora O que você assistiu? Fico 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 O que é isso? O que você vai fazer? Você tem uma espalhinha? Eu tenho uma espalhinha? É uma espalhinha? Eu tenho uma espalhinha! Você tem uma espalhinha? É, vamos comer! Oi, Vali! Seus amigos! Seus amigos! Seus amigos! E aí Seus amigos Seus amigos Tchau, tchau. Oi, amigas. Tudo bem? Tô planejando ir almoçar fora e estudar e etc. E eu vou arrumar minha bolsa porque preciso levar bastante coisa e eu vou mostrar rapidamente pra vocês o que eu vou levar. Eu vou usar essa bolsa aqui que eu comprei na Shein e tem que caber tudo nessa bolsa, né? Vou mostrar pra vocês todas as coisas que eu vou levar. Então eu vou levar o meu tablet nessa capinha aqui, uma necessaire com cabos, fone de ouvido, etc. Fone com fio e uma necessaire com gloss, lápis de boca, que eu amo. Vou levar também o meu caderno da faculdade, que é esse aqui. Ele é bem fininho. Fone de ouvido. O meu estojo, que vem com... coloquei aqui um bloquinho de notas. Também tem mais hidratante aqui. Caneta, lápis e minha carteira. Ups. Com dinheiro, cartão, CNH. Eu acho que é isso. A roupa que eu escolhi hoje foi essa. Calça jeans, tênis branco. Regata branca. E essa jaqueta, que é da Shein também. Faz um tempo que eu comprei ela. E eu já usei ela muito. E às vezes eu esqueço que eu tenho ela, porque eu já usei tanto que hoje eu tento evitar. Então às vezes eu esqueço. Mas eu tô usando ela hoje. E a bolsitia. E a bolsinha, ela tem alguns pins que eu amo. Do RG. E esse aqui eu ganhei no show do Coldplay. Let's go, let's go. Let's go. So skeptical of love. But still I wanted more, 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 more. I gave a second chance to Cupid. But now I'm left here feeling stupid. Oh, the way he makes me feel that love is real. Cupid is so dumb. I look for his arrows every day. I guess he got lost or flew away. Waste. We counted the days since November. It's loving and scary, say, say. Say. Now I'm so lonely. Oh, I wish I found a lover that can't hold me. Oh, I wish I found a lover that can't hold me. Vamos lá. O que é isso? 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 Gente, vou experimentar algumas roupas agora E era tipo assim, 3 horas antes do bairro começar Eu tinha que ficar perfeita de qualquer jeito Eu fiquei muito feliz Minha mamãe estava comigo e foi demais O que é isso? O que é isso? Gente, tá uma chuva tão gostosa hoje Dá vontade de ficar deitada Mas eu fiz as minhas unhas Eu coloquei só uns brilhinhos Porque elas estão curtinhas Então eu não gosto de pintar de cor muito forte, sabe? E agora eu preciso estudar Até dei uma arrumada aqui na minha mesa Eu preciso fazer uma atividade E semana que vem eu tenho prova Então eu tenho bastante coisa pra fazer E eu percebi que eu bebo mais água Se eu beber nessas garrafinhas assim Que compra no mercado Sou maluca, maluca Ontem eu li o conteúdo das 3 aulas E fiz a atividade Aí agora eu vou ler o conteúdo Da aula 4, 5 e 6 E daí eu tenho uma atividade pra fazer Dessas 3 últimas aulas aqui Da disciplina de linguagem visual Que é basicamente fotografia História da fotografia Técnicas fotográficas E é bem... Eu considero fácil Comparada a outra disciplina Que é a história da publicidade Que tem muito conceito Então é bem confuso É muito conteúdo Mas essa aqui é mais tranquila E eu vou fazer agora Tô aqui ensaiando uma música Eu toco violão já faz uns anos Já tipo uns 5 Mas eu só sei o básico Tipo o básico mesmo Não sou muito boa no violão Mas eu tô ensaiando Porque eu vou tocar na célula hoje Eu encontrei um amor que não tem fim Eu toco não一樣 Está muito boa no violão Quase eu tô aí E aí Onde é que eu estou ouvindo? Eu vou pegar O que eu vou pegar? Eu estou livre Tchau!